Música Agora vem cá, vamos falar um pouco mais desse trabalho aqui A galera que tá em casa tá conferindo algumas imagens aí Gente, dia dos namorados chegando Corre pra comprar o DVD novo do Pixote Pra dar de presente pra sua namorada Pra você fazer a presença legal pro seu marido Enfim, obrigado Brasil Tem muita coisa bacana aqui, cara Tem, tem música legal pra caramba Além disso, a gente gravou no mesmo lugar que a gente gravou nosso primeiro DVD Foi no mesmo lugar? Foi no mesmo lugar Foi lá na São Tantã, em São Paulo Com a casa, 7 mil pessoas lá também, lotaram de novo Foi maravilhoso Então tem muita coisa legal Hoje a gente fez uma produção diferente É um disco, é uma coisa nova Então tem, eu tô citando o Michael Jackson aí também Tem um monte de coisa, tem um monte de surpresa aí pra vocês verem Como é que é a parada do Michael Jackson aí, bicho? Não, foi uma coisa que a gente tinha um lance que a gente colocou lá E além disso, teve um dia que a gente tava gravando o making of Making of Meu, sem mentira, gente Aí a gente tá aqui gravando Aí a gente chegando do Rio de Janeiro Aí lá em São Paulo, a marginal parada, né? Vocês sabem, vocês veem a reportagem Marginal parada E do nada, do nada, juro por Deus Do nada a gente viu um cara vestido de Michael Jackson Literalmente assim, dançando, fazendo negócio Paramos o ônibus Na gravação, todo mundo pensa que foi montado Mas não foi A gente parou o ônibus Pegamos ele dançando lá O caramba, pô, foi muito legal Ele tá aí nesse DVD A galera tá assistindo em casa Então, tá lá no making of lá Tem um monte de coisa A gente mostrando nos nossos shows também Porque assim Vários making of, todo mundo vê Montagem de palco, aquelas coisas todas Então a gente quis fazer um diferencial Então a gente levou a galera pro nosso show A gente teve um show de tarde Eu indo arrumar o cabelo Aí foi E esse cabelo dá trabalho pra arrumar, hein, bicho Então Eu vou dar a notícia em primeira mão aqui Eu não tô nem autorizado Vou pegar um puxão de orelha Com certeza da minha madrinha Beth Que é o seguinte Grupo Pixote Estará no Samba Manaus 2011 Faz barulho aí Faz barulho aí Faz barulho aí E a gente tá com o show novo Uma das primeiras atrações confirmadas Moral, hein, bicho Que legal, que legal Felicidade total Já mandar um beijo pra Beth também Que também foi uma das parceiras Que trouxe a gente Que fez a gente, né Crescer aqui em Manaus Então a gente agradece pra caramba Toda a família da fábrica aí também Por isso aí Beleza, porrada Beleza Mas você não lembra assim não, bicho Que eu tenho um presente pra vocês Ricardo, traz aí pra galera poder Obrigado Olha Com o oferecimento da Bola Evade Distribuidora Que é parceiraça do programa em circuito Queria dar de presente pra vocês Obrigado, filhão Pra casa, cara Gente Ó, você que tá assistindo aí Em qualquer lugar do estado do Amazonas A Bola Evade Distribuidora Tem mais de 3 mil itens Pra você que de repente Quer revender no seu mercadinho No seu comércio Enfim É uma das maiores distribuidoras de produtos desse Brasil Por conta disso Quando souberam Quando a Dani Mesquita Junto com o seu Daniel Soube que ia estar recebendo o fichal E disse André Gosto muito do trabalho deles Eu sou fã mesmo E queria poder dar um presente O que que eu dou? Digo, bicho, não sei Sei que os caras lá São meio vaidosos Entendeu? Tem um lá Tem um lá Que passa assim duas horas Pra ajeitar o cabelo Ela pegou e disse Eu já sei que eu vou dar pra ele Eu vou dar uns produtos assim Legal pra ele cuidar do cabelo Tá legal Obrigado Espero que vocês curtam, cara Obrigado Obrigado mesmo, André E tem muita coisa Tem creme gozando Tem creme pro cabelo E tem comida também, né Tem um biscoito Mabel Nessa pegada que vocês aí De correria de show Não dá tempo de comer Tem um biscoito Mabel aí, meu amigo Legal, legal, legal Obrigado Não tem cabelo, mas eu agradeço Vamos mandar uma peruca Da próxima vez pra ele, né, bicho Bora Legal Gente, ó Chegou aquele momento mais chato do programa Aquele momento assim Caramba Chegou o final O programa em circuito de hoje Sempre tá perto aqui Viu, viu, viu Mas pô, a gente vai voltar aqui Se Deus quiser Pra gente fazer um pagode aqui com essa galera Deixar essa galera aí sambando na plateia Verdade Tá legal Mas obrigado mesmo pelo espaço E poder contar um pouquinho no Pixote Pra toda essa galera aí E essa parceria aí Que continua por muito mais tempo Se Deus quiser Meu parceiro, obrigado 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 Eu vou pedir agora pro Jean Soltar o beijê lá pra gente lá Pra gente ouvir Pra terminar o programa de hoje Em alto estilo Em alto astral Agradecendo a rapaziada do Pixote Semana que vem Tem muito mais em circuito Feito com muito carinho pra você Ah Semana que vem Quem vai tá aqui é o bagaceiro do forró Fera do forró, né Rabo de vaca Rabo de vaca No programa em circuito da semana que vem Confirmado Com bailarino Com todo mundo Mandando ver nesse circuito Obrigado demais Semana que vem Tem muito mais em circuito Feito com carinho pra você Agora grupo Pixote Obrigado 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 Você perdoa sim ou não? Uma balança A essa altura É feito música pro coração Vem de agora Você perdoa sim ou não? Pode ficar zangada Um vídeo e calça jeans Você tá tão gelada Eu voltaria até no tempo Pra não ver você Assim Eu prefiro dizer Eu prefiro dizer Quebra alguma coisa Chega ao mundo Mas não fica sem falar comigo Amor eu tô pedindo Pode me bater Você está com a razão Eu não defendo Uh Esse teu sinistro Esse teu sinistro tá matando Esse cara que saiu da linha Mas meus olhos querem perdoar O amor que você está com a razão A essa altura É feito música pro coração Me diz agora Me diz agora Você perdoa sim ou não? Uma palavra A essa altura É feito música pro coração Me diz agora Você perdoa sim ou não? Uma palavra A essa altura A essa altura É feito música pro coração Me diz agora Você perdoa sim ou não? Ou não? Você por faudra sim ou não? A CIDADE NO BRASIL